Aí ó o chicote de luxo, como é que mexe, estica, ó a lavada Olha o chicote de luxo Quer bater, bate, mas não fique batendo não Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de machão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu voava pela janela Mas toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de machão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu voava pela janela Eu cheguei na minha casa já era de madrugada, veja só que confusão Meu retrato rabiscado e o treinador do lado, um pedaço do riolão Mas o que tinha sem rasgar era um canê para pagar e a vestida prestação Eu senti uma catinga, era meritão de pinga que ela estava corujão Ai, ai, ai Mas toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de machão pra cima dela Quando o amor quer esquentava eu voava pela janela Ai, 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 ai E pra cantar comigo chega pra cá meu amigo, Rodrigo Silva Valeu chicote de luz Fui correndo olhar primeiro se ainda estava o dinheiro lá debaixo do colchão Vou fazer segunda hein Só encontra esse bilhete seu pilantra do cacete você ta na minha mão Vou na vara da família, para mim e minha filha você tem que dar pensão Agora seu bola murcha, tudo que eu ganhei de bucha eu vou cobrar com correção Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Pulava pela janela, pulava pela janela Pulava pela janela, pulava pela janela Eu também, pulava pela janela, pulava pela janela Valeu Rodrigo Silva! É chicote na mudança! Ai, receba! Música Música Legenda por Sônia Ruberti